Atenção, foi dada a partida para o quinto par, em negrita, tomando a ponta, felicidade, bela, corre em segundo, que força, meio corpo, em terceiro, em quarto, junto à cerca interna, sabida demais, na quinta colocação, xeriga, em sexto, lá por fora, imortel, imortel, tenta a quinta colocação, na ponta, competidor, em negrita, mantendo um corpo, levantado, infelicidade, bela, corre em segundo, que força, em terceiro, imortel, e corre em quarto, sabida demais, em quinto, xeriga, em sexto, super elétrico, em sétimo, e os animais vão cruzando a seta dos 800 metros finais, segue em negrita, ponteando, tem meio corpo, levantagem, negrita, e a ponteira, felicidade, bela, corre em segundo, que força, em terceiro, sabida demais, corre em quarto, na quinta colocação, imortel, em sexto, super elétrico, ao se aproximarem da curva de chegada, contornam a curva de chegada, e entram pela reta final, 600 do espelho, e negrita, ponteia, a felicidade, bela, corre em segundo, que força, avança por fora, e passou para segundo, e negrita, e a ponteira, que força, avança por fora, e vem junto com a felicidade, bela, as duas vão brigando pela primeira, e negrita, e a ponteira, felicidade, bela, passou para segundo, que força, em terceiro, xeriga, em quarto, na ponta, e negrita, e negrita, tem um corpo de vantagem, e tem meio corpo de vantagem, felicidade, bela, corre em segundo, e negrita, e felicidade, bela, próximo ao espelho, cruza uma faixa, avançada, e negrita, felicidade, bela, cross free, lá por cima.